Chico, boa noite. Chico, eu sempre atentei aqui na questão de motos grandes, de alta cilindrada, média alta, que vem em motos peladas, tipo a Z1000. A Z1000 só tem ABS, não tem controle de tração, que é um absurdo. Aí a Z900 tem controle de tração, não tem quick shift. Eu acho absurdo pelo preço que a gente paga, essas motos não viram. Tem gente que vai dizer, que frescura, que besteira. Já nas motos de baixa cilindrada, eu não acho que seja interessante vir com controle de tração, porque vai encarecer, e aí são motos de pouco torque. Então, para você, tipo, dar uma enrolada de cabo no meio da curva e distracionar, é muito difícil, entendeu? Muito, muito, muito difícil. Eu acho que seria mais interessante e mais barato colocar embreagem deslizante nessas motos de baixa cilindrada. É o que eu acho. Valeu. Beijo, Albertinho. Eu concordo com o que você fala em relação ao Kawasaki. Kawasaki está... Ela está toda perdidinha em relação a algumas motos. Algumas motos têm uns itens de segurança caríssimas, motos caríssimas sem item de segurança, interessante, e outras com preço inferior sem o item de segurança. E a gente está falando de item de segurança, Albertinho. Quando se fala em controle de tração, não é questão da moto não ter torque suficiente. Não é isso, cara. É questão de distracionar. Distracionar com muito torque ou sem torque é distracionar, cara. E distracionar é chão. Você entendeu? Não é questão de ter torque, ser mais pesada, ou ser mais potente ou menos potente. Distracionou independente se tem 100 cilindradas. Distracionar é distracionar, velho. A questão que é uma moto de 100 cilindradas, o custo-benefício para você botar um controle de tração realmente não vale. Pô, mas uma moto de 250 cilindradas, até mesmo de 160, que é o cara que está trabalhando, cara, trabalhando todo dia em cima da moto. É segurança, velho. Não é questão de ter peso, não é isso não. É questão de segurança. Hoje, você tem o Kwid. Vou dar um exemplo de carro, tá? O Renault Kwid é um carro que pesa menos de uma tonelada, é hoje o carro mais barato do Brasil e ele tem controle de estabilidade. Ele tem controle de estabilidade, pô. ABS, controle de estabilidade. Ele tem, se não me engano, quatro airbags. Então, assim, pô, é um carro muito seguro. É um carro barato. É o carro mais barato hoje do mercado. Ele, eu acho que é mais barato que o Mobi. E ele tem controle de estabilidade. É inútil para um carro porque o carro tem menos de uma tonelada? Não, cara, porque independente se o carro tem uma tonelada ou menos de uma tonelada, ele distraciona. Ele vai distracionar, ele vai sair, ele vai numa curva, ele pode dar um BO lá. Então, isso independe. Moto é a mesma coisa. Só para você ter noção, lá fora, na Europa, as motos têm, velho. Motos de 125 cilindradas que têm mapa, tem controle de tração, tem ABS, dependendo da moto, claro. Vai aumentar o custo da moto. Mas o problema é que a gente acredita tanto aqui no Brasil que isso encarece e a gente come tanto essa pilha das montanhas. Isso encarece, é fato, é verdade. Mas a gente aceita tanto que a gente, a montadora fala, ó, isso encarece, não vamos colocar. A gente aceita. Eles vão induzindo a gente a aceitar isso. Mas se o brasileiro chegar, não vamos comprar uma moto sem controle de tração, sem embreagem deslizante, vamos lá. Não vamos. Vamos comprar agora só essa marca aqui que tem. Você acha que as marcas vão fazer o quê? Vão botar controle de tração, vão botar a embreagem deslizante e vão manter o preço. Por quê? Porque ninguém compra. É uma questão de mercado. Aqui no Brasil, nós somos simplesmente comandados. Os caras falam, é isso aí, a gente aceita. Docemente. E é o perfil do brasileiro, cara. Então a gente acredita hoje nisso. Não, não precisa, não, porque vai só encarecer. Vai lá fora, vê o perfil. É porque assim, o legal, eu sei que isso é impossível, mas o legal é que todo brasileiro tivesse oportunidade de ir lá pra fora. Se todo brasileiro tivesse, todo, tá? Eu sei que é impossível isso. Mas se todo brasileiro tivesse oportunidade de ir pra fora do país, até na Argentina mesmo, ele ia ficar incomodado com o nosso mercado de motos. Ele ia dizer, velho, não dá. É impossível. A gente é muito trouxa. Por que que lá tem a diversidade de motos e aqui não tem imposto? Louco. Por que que eu vou na Europa e um cara que não precisa nem ter habilitação de moto, ele vai ter habilitação só de carro, ele tem uma 125 que tem potência de uma 160. Lá na Europa é assim. Uma 125 tem 15 cavalos, tem ABS nos dois canais, tem mapa de, dependendo da moto, tem mapa de potência, tem controle de tração. E os caras eram vulgarmente. A gente não tem essa noção. Então é como se a gente tivesse uma cortina de ferro e que tudo que essas marcas falam pra... Não, encarece, encarece. Aceitem as bostas que estão aí. Não, cara. Eu discordo totalmente. Controle de tração pode ser em qualquer moto que mantenha ainda o custo-benefício. Principalmente nas motos de trabalho, pra o cara que tá todo dia em cima da moto, é segurança. Provavelmente lá atrás, nos anos 70, anos 80... Ó, nos anos 70, vou falar isso. Porque eu lembro que quando a minha mãe comprou um carro em 86, eu fui com eles, com meu pai, com a minha mãe na concessionária e o carro da minha mãe, que era um Paraty, ele já vinha com cinto de três pontas, que era novidade na época. 86. Era novidade. Enquanto o carro de meu pai tinha cinto abdominal só. E era um carro 80 e alguma coisa também. Mas o carro da minha mãe já tinha, já era um Paraty, era um carro mais novo, tá, 86. Lá nos anos 70, ao final dos anos 70, muito provavelmente diziam, não, cinto de três pontos, encarece. Encosto de cabeça? Encarece. Meu pai tinha um carro com encosto de cabeça, que era opcional. Mas ele colocou no carro. Era opcional. Enquanto esse Paraty da minha mãe, 86, já vinha com encosto de cabeça. Cinto de três pontos. É o papo que as montadoras lançam pra gente, e a gente docemente aceita. Pra moto é a mesma coisa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.